Invoca Baby, só me liga e diz que vem Baby, só me liga e diz que vem Cê sabe meu nome, sei que não se esconde Baby, eu não tô longe, só confia e vem Baby, cê me liga e diz que vem Baby, cê me liga e diz que vem Cê sabe meu nome, sei que não se esconde Baby, eu não tô longe, só confia e vem Cê combina com me dá-Valcap, yeah 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 Ela quer foder, ela quer foder, ela quer foder Ela quer f***er, ela quer f***er, ela quer f***er, ela quer f***er Carta se o seu rabo é mó bombom, yeh Sei que isso aqui tá muito bom, yeh Tem gê na backwoods, dá marrom Mas nessa merda, mano, eu sei que eu tenho tom, yeh Amo quando vem, rebola em cima de mim Não sei se quer, me diz que sim Essa bitch é bad, pra quando eu tomar lean Ela é first class, ela é first class, faz assim Quando eu sentir esse seu talk em mim Quero sentir que isso não vai ter fim Não me sentir esse seu talk em mim Quero sentir que isso não vai ter fim Não me sentir esse seu talk em mim Quero sentir que isso não vai ter fim Não me sentir esse seu talk em mim Quero sentir que isso não vai ter fim Baby, só me liga e diz que vem Baby, só me liga e diz que vem Você sabe meu nome, sei que não se esconde Baby, eu não tô longe, só confio e vem Baby, cê me liga e diz que vem Baby, cê me liga e diz que vem Cê sabe meu nome, cê que não se esconde Baby, eu não tô longe, só confio e vem